Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui para mais uma videoaula. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho do ano de 2020. Vamos riscar aqui o 24? Então, eu risquei o 24. E a estação do ano é o inverno e o dia está ensolarado. Hoje nós vamos começar a nossa aula com a primeira atividade dança circular. Vamos lá? Agora nós vamos dançar a dança circular, a música Jean Petit. Sorrindo, hein pessoal? Pulando, palma, visando. Ten, se deram. Joelle Cintura Peg Bumbum Birame Ombre Birame Cabeça Aê pessoal, agora vamos para a próxima atividade. A segunda atividade será fazer perfuração. Vocês receberam na casa de vocês, essas duas imagens. Um palito de churrasco e uma placa de isopor. O que vocês terão que fazer? Vão colocar a folha em cima do isopor e com o palito o aluno terá que perfurar todo o contorno da fruta e depois ele vai pintar. Para que isso? Para trabalhar a coordenação motora fina. A coordenação motora fina é um movimento muito precioso, delicado e essa habilidade acompanha eles para a vida toda. E eles desenvolvem essa habilidade desenhando, pintando, manuseando pequenos objetos, perfurando. Por isso estamos trabalhando a coordenação motora fina. Então, vão pegar o palito e eles terão que perfurar toda a imagem. Olha que barulhinho legal que faz. Depois de acabar de perfurar as duas imagens, eles vão pintar. Que cor que é a banana? A banana é a amarela, a casca da banana, né? Depois de madura. E a maçã? Que cor que é? É vermelha, né? Então, depois que vocês perfurarem ela, perfurar tudo ela, toma cuidado para o papel não rasgar, né? Vocês irão pintar. Olha aqui os furinhos que eu fiz. Depois que perfurar tudo, vão pintar. Então, agora nós vamos para a nossa terceira e última atividade. Na nossa terceira e última atividade, nós iremos trabalhar grandezas e medidas. Cabe mais, cabe menos, mais alto, mais baixo. Vamos lá? Eu peguei alguns produtos que nós temos em casa. Vocês podem utilizar o que tiver, tá bom? Aí dá para estar adaptando. Igual aqui, ó. Eu peguei um litro de óleo e um frasco de detergente. Qual é mais alto? O litro de óleo. Qual é mais baixo? O detergente. Qual cabe mais? O óleo. E qual cabe menos? O detergente. Agora, eu peguei um litro de achocolatado. Qual é mais alto? O óleo. Qual é mais baixo? O achocolatado. Qual cabe mais? O achocolatado. Mas por que, professora? Ele é mais baixo? Ele é mais baixo, só que ele é mais largo, tá bom? Por isso que ele cabe mais. Então, vocês podem pegar o que tiver em casa para estar adaptando a atividade. igual a cá. Eu peguei dois pacotes de macarrão. Dois pacotes de macarrão. Qual é mais alto? Esse aqui. Qual é mais baixo? Esse. Qual cabe mais? Os dois cabem o mesmo tanto. Os dois têm o mesmo peso. Porque esse daqui, mesmo sendo mais baixo, só que ele é mais largo. E esse daqui, ele é mais alto, né? E mais estreito um pouquinho. Então, eles cabem o mesmo tanto. Tem o mesmo peso, né? Aqui, eu peguei um pacote de sal e um de fubá. Qual é mais alto? Os dois têm o mesmo tamanho. Qual é mais pesado? O sal. Qual é mais leve? O fubá. Aí, vocês vão trabalhando esse conceito com eles. Agora, eu peguei um pacote de arroz e um pacotinho de miolo. Qual é mais pesado? O arroz. Qual é mais leve? O miolo. Qual cabe mais? Com certeza, é o arroz. Vou ficar no aguardo de fotos e vídeos de vocês realizando as atividades. Espero que tenham conseguido entender as explicações, tá bom? E qualquer dúvida, é só me chamar no privado que eu estarei à disposição. Beijos. Boa aula.